Fala nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, a partir de agora trazer mais um vídeo notícia te atualizando sobre as últimas e principais informações do Maior de Minas Tá na sua tela já é a capa de mais um vídeo, um vídeozinho rápido, mas interessante tá pra vocês Bom, pra quem tá aí por fora, de repente eu acho difícil, mas se você não viu o nosso último vídeo Ontem à noite, ali por volta de umas nove e pouco, Samuel Venâncio trouxe em primeira mão juntamente com o Lucas Pedrosa, setorista do Vasco, que o Zé Ricardo será o treinador do Cruzeiro para esses últimos 16 jogos brasileiros, para esse decorrer de temporada até o final de novembro, início de dezembro Pelo menos, né? Mas seria um contrato mais curto e teria aí o Zé Ricardo com essa proposta de chegar e ajudar o Cruzeiro a permanecer-se na Série A O anúncio oficial não aconteceu ainda, mas a informação é do Samuel Venâncio e pô, todo mundo aqui tá ligado que o Samuel Venâncio é confiável até demais Dito isso, nação, e o anúncio vai acontecer a qualquer momento, até o Samuel Venâncio agora já, nessa terça falou sobre a chegada dele em Belo Horizonte, vai acontecer nessa virada de terça pra amanhã, quarta-feira que vai ter a reapresentação do elenco, pra volta aos treinos depois ali do confronto do último domingo Dito isso, eu aqui, acompanhando alguns conteúdos do Zé Ricardo, eu me deparei com uma entrevista que coincidentemente aconteceu há menos de uma semana dele ao podcast, Charla Podcast E ele cita o Cruzeiro em determinado momento dessa entrevista e ele cita por um fator que aconteceu em 2022 Então vocês vão acompanhar aqui, primeiramente, um trecho dessa entrevista que ele cita o Cruzeiro, repito sobre uma questão da última temporada, quando ele ainda estava no Vasco E ele chegou a fazer uma revelação muito interessante que com certeza ninguém sabia Bora trazer esse trecho, ele é curto e a gente repercute aqui Valor estabeleceu Não, ele estabeleceu naquela época 70 mil, né? Que é um grande salário pro trabalhador, mas... Sim, mas pro meio do futebol E pra Vasco também, né? Pro Vasco da grama Falou, acima disso você tem que me consultar Então a partir daí, e com esses três meses de salário atrasado, é que a gente teve que ter o início de processo E realmente eu fiz uma brincadeira, até na época que eu não tinha tomado tanto não, como no baile do América Eu fiz essa brincadeira, assim, mas pra saber a dificuldade, eu, meu auxiliar técnico, o Kleber do Santos O meu outro auxiliar, o Emílio, e o pessoal do Análise Vasco, a gente analisou e ligou praticamente pra mais de 100 atletas Eu ligava, né? Eu ligava, o primeiro contato, quem fazia era eu E se eu tivesse uma notícia positiva, a gente passava, né? As pessoas responsáveis, no caso, o caso de Brasil E realmente era muita dificuldade Pô, professor, eu quero, a Vasco é uma camisa gigante, pô, mas eu não posso ficar sem isso Só sem ter uma ideia, sem citar nomes, o Cruzeiro foi campeão E a gente tinha três jogadores apalavrados com o Cruzeiro, com o Vasco no início do ano e acabaram não vindo Foram pro Cruzeiro? Foram pro Cruzeiro Então, assim, mas a dificuldade foi muito grande Mas o que me deu tanta certeza que a gente ia pro caminho certo? Porque eu senti muita firmeza pra aqueles jogadores que falaram, eu tô dentro Esse eu quero, né? Então tá aí, nação, coincidência, né? Coincidência aí O Zé Ricardo, ele ter dado essa entrevista há menos de uma semana pro Charla Podcast Que fala aí, né? Principalmente sobre futebol Há tão pouco tempo, né? Há menos de uma semana, ele aí Do Rio de Janeiro Dê nessa entrevista E citando essa situação aí Rapidinho, vocês confiam Quem pode ser esses três ou um desses três jogadores? Já estava palavrado com o Vasco Pelo que ele disse no início da temporada Então já com a gestão do Ronaldo Não sei, cara Mas tá aí, tá? E um outro trecho que ele fala também nessa entrevista Já é a respeito do futuro dele Ele não sabia, né? É que a gente tá falando de há menos de uma semana Foi no início da última semana, né? Então, ali talvez o Pepa na hora da entrevista ainda não tinha sido demitido Mas estava ali algumas horas, né? Para ser demitido Então ele não sabia que poderia chegar a essa proposta do Cruzeiro Então ele fala sobre o futuro dele, né? O que ele esperava ali E deixa bem claro que estava aguardando propostas E uma proposta que fosse interessante para ele poder assumir o clube Mas antes de eu trazer esse trecho Primeiramente, deixa o like na ação Ajuda demais aqui o nosso canal Se inscreva, comenta e compartilha E eu quero que vocês comentem Aproveita aqui o nosso espaço Deixa aí embaixo Se você curtiu a contratação Se você curtiu a chegada do Zé Ricardo No comando técnico do Cruzeiro E antes de eu trazer esse trecho Para a gente poder finalizar o nosso vídeo Quero trazer aqui alguns números complementares Do que eu já tinha trazido ontem à noite Para vocês sobre o Zé Ricardo, tá? O Cabuloso de Minas Ele publicou o seguinte, ó Zé Ricardo na Série A Primeiro clube dele, né? O Flamengo, em 2016 Ele é assumido interinamente Depois ele é efetivado pelo Eduardo Bandeira de Mello Na época, presidente do Flamengo Assumiu em nono E levou o Flamengo para a Libertadores Terminando em terceiro Em 2017 Ele inicia em quinto É demitido Na décima nona rodada Ele iniciou e deixou na quinta colocação, né? Isso em Campeonatos Brasileiros Estalação Trabalhos deles no BR 2017 No Vasco Ele assumiu na décima segunda E terminou em sétimo Também em vaga direta na Libertadores 2018 Ele inicia, né? O ano E sai com o Vasco Na décima segunda Colocação Na nona rodada E por fim Em 2018 Ele assumiu Na décima segunda Colocação E terminou em nono Ou seja Em todos os trabalhos Que ele pega No meio da temporada Flamengo Vasco Botafogo Ele melhora o time de posição Ele melhora Consequentemente O aproveitamento Dessa equipe Isso é fato Aí alguém pode questionar O trabalho mais recente dele Do Vasco Mas só que esse trabalho Foi na série B Tá? Então por isso que não está aqui Então interessante Essa estatística Tá? Demais Porque pra permanecer Na série A O Cruzeiro precisa De um aproveitamento ali De 45% 50% Da pontuação Até o final Do campeonato Então Ele entrega isso Ou pelo menos Ele entregou isso Nesses exemplos aqui E agora Trazer essa outra estatística Aqui só pra vocês Acompanharem Muita gente pergunta As passagens dele Em termos de números Nos times Que ele Que ele esteve à frente Não vou ler aqui Pro vídeo não ficar muito longo Mas você pode Pausar aí o vídeo Ler Com cuidado aí E depois você pode até Comentar em cima disso E é isso Nacion Pra finalizar Bora trazer agora Esse trecho Que eu mencionei pra vocês Sobre o Zé Ricardo O que ele estava pensando Há uma semana atrás Há menos de uma semana atrás Sobre o seu futuro Não esqueça do like Tamo junto E agora daqui pra frente Zé na sua carreira O que você está pensando Bom Na verdade Eu estou com Com a ideia De estudar Alguma coisa Alguma proposta Que possa ser De médio e longo prazo Como sempre Tem alguns clubes Que me procuraram Acabamos não acertando Mas eu queria Continuar a minha ideia De trabalhar fora do país Mas também não tenho Pressa pra nada Aquilo esperando Acho que a gente tem Um campeonato brasileiro Cada vez melhor aqui O nível está aumentando Grandes clubes estão Se estruturando Isso aí vai ser muito bom Pro futebol brasileiro Acho que é médio prazo A minha maior preocupação agora É com o que a gente vai fazer Com a nossa categoria de base Porque eu vi que a CBF Eu não estava aqui Em fevereiro passado Tomou uma decisão Que no meu ponto de vista Não é muito bom Pra nós como formadores De aumentar O número de estrangeiros Por equipe Eu acho que isso A médio e longo prazo Vai prejudicar muito A nossa categoria de base Se nós não fôssemos Um clube Um país formador Não teria problema Por exemplo Como o Catar Não tem formação Então é importante Que você tenha Que tenha gringos Gringos ali Mas a gente Eu acho que foi uma decisão Um pouco impensada Não foi debatida As pessoas não comentaram muito Eu tenho impressão Que daqui a 4, 5 anos A gente vai ver o reflexo disso Porque Isso aí são vagas De atletas De profissionais Porque Se você investe Vamos falar de um Palmeiras De um Flamengo Enfim De uma equipe Que gaste 1 milhão 200 2 milhões Como se fala Por mês Numa categoria de base Pra que eu vou investir 12, 15 milhões Por ano Se eu posso trazer Um jogador Do Equador Do Chile Da Venezuela Enfim E eu não sei Se há essa necessidade Entendeu Assim Mas Enfim Sobre o meu futuro Estou esperando Vamos ver o que vai acontecer Estou aberto A gente conversar Tá certo Mas predileção Continuar fora do Brasil Então Eu gostei muito De trabalhar no Japão Se tiver a oportunidade De voltar Estaria Estaria no meu escopo Sem dúvida nenhuma Mas Não fecha a porta Em hipótese nenhuma Tá certo Ó Só uma notícia Que saiu por aqui Tchau